Entende agora porque você carrega feridas no seu corpo? Porque você não é qualquer um. Deus te tirou do meio da multidão. Intelectualmente tinha gente melhores do que você. Com mais aparência do que você. Sabendo falar melhor do que você. Com mais recurso do que você. E Deus olhou e disse, eu quero você. Vem cá. E eu vou imprimir a minha marca em você. Porque eu acredito em você. Eu acredito no teu potencial. Eu vou investir em você. Entende agora porque você tem essas feridas abertas? Entende agora porque elas produzem dores. E muitas das vezes você geme dizendo, ai. Entende agora porque muitas das vezes essa ferida sangra. Entende agora porque muitas das vezes você entra em agonia. Entende agora porque muitas das vezes você sofre sozinho. E você está no meio da multidão e se sente isolado no meio da multidão. Quando todo mundo está sorrindo. Quando todo mundo está sorrindo e você sangrando por dentro. Se contorcendo por dentro. Entende agora isto. Entende agora quando seus familiares estão dormindo. E você está rolando de um lado para o outro. E parece que a noite é uma eternidade. E você não consegue dormir. Entende agora que muitas das vezes você está tremendo como a vara verde. E de você estar em depressão. E não tem nada de depressão. É o peso da responsabilidade. Da cruz dentro. Entende agora. Entende agora que você olha para um lado. E procura. Cadê os amigos que bateram nos ombros? O que disseram que até eu fico digno e não tem ninguém. Só você chora. Só você geme. O que é isto? São as marcas. É porque Deus olhou para você e disse. Eu acredito em você. Eu invisto em você. Você tem potencial. Eu sei que você aguenta. Você sabe o que é orar por um enfermo. E ver Jesus curando esse enfermo. E você chegar em casa da tua esposa e tua filha. Esperando um milagre. E o milagre não acontece. São as marcas. Você sabe o que é você consolar pessoas. E quando você chega no seu quarto. Não tem ninguém para te consolar. São as marcas. E ainda tem pessoas que dizem assim. Eu quero ser igual a você. Eu me inspiro em você. Mas se soubesse o calvário que é. Como essas feridas doem.